O primeiro gol do Maringá foi de Tadeu, desviando o cruzamento de Saraiva, 1 a 0. O Azul Espato Branco empatou no passe de Patricão e gol de Edson, 1 a 1. No começo do segundo tempo, Xavier fez o segundo do Maringá. E no final da partida, Saraiva fechou o jogo. Maringá 3, Azul Espato Branco 1. O Maringá confirmou o primeiro lugar na tabela. Já o Azul Espato Branco volta a jogar na quinta-feira contra o Rolândia em Pato Branco. Para buscar a vaga na semifinal.